O Douglas Fernandes fez essa reportagem gravada e está aqui agora ao vivo para atualizar as informações. O Douglas, são cinco pessoas de uma mesma família que passavam pelo local ali às quatro horas da manhã, por volta disso, e que morreram. São pessoas lá de Iaceara. Quem são essas pessoas? Boa noite para você. Boa noite, Magno. Boa noite novamente para o pessoal de casa. São pessoas que moram ali no povoado de água quente, viu? E como eu disse na reportagem, eles saíram bem no finalzinho da madrugada, por volta entre quatro e cinco horas da manhã, com destino à Brasília, e acabaram sofrendo esse acidente grave. O último a ser encontrado aí foi o motorista, né? O rapaz, o José Carlos Rosa, de 39 anos. Foram, agora é bom a gente frisar, foram quase 12 horas de buscas ali na região, à procura do corpo do José Carlos Rosa, envolvendo inclusive cinco bombeiros. As outras vítimas são o Adilson Venâncio da Silva, de 47 anos. Agora, os irmãos, Hugo Vítor Venâncio da Silva, 21 anos, e Caio Venâncio da Silva, 23 anos. E a avó dessas duas vítimas, a Laurita Maria de Jesus, de 73 anos. Os nomes foram divulgados agora há pouco, depois da confirmação do encontro, né, do corpo da última vítima. Obrigado, Douglas. Mas que tragédia, né? Que coisa... Imagina essa situação, né? De noite, madrugada, escuro, né? O rio transborda, passa por cima da pista, destrói o aterro e essas pessoas caem. Provavelmente elas ficaram desacordadas com o choque do carro no barranco, né? E morreram afogadas. Essa parte do barranco, não sei se tem essas imagens de novo, quando divide, é justamente ali. O carro provavelmente aí, ó, bate de frente e como disse o Magno, as pessoas ficam provavelmente, né? Ficaram desacordadas e não conseguiram sair do carro, né? Imagina o desespero e isso à noite, tudo escuro, uma estrada vicinal. É uma estrada vicinal, não passa tanta gente nesse horário e realmente não tinha como saber. Barulho também da água, não tinha como ouvir porque provavelmente o vidro estava fechado. É água demais, né? A gente até percebe pelas imagens aí gravadas depois da tragédia, né? Calcula-se que tenha chovido mais de 250 milímetros só na madrugada. Isso é chuva de um mês inteiro, não tem cabimento, né? E quem vê essas imagens... Nada suportaria uma pressão desse tamanho. Parece que tem um rio aí próximo, né, Magno? Mas não tem rio, isso tudo é água de chuva, gente. A gente vê agora imagens feitas pelo drone, né? Da situação lá, agora à tarde, né? A gente vê uma escavadeira, uma máquina, né? Tentando recuperar a pista, né? A gente reforça a recomendação do Corpo de Bombeiros que ninguém tente atravessar isso aí. A gente falava agora há pouco de uma rua, de uma estrada vicinal, mas não é vicinal. É uma estrada asfaltada, né? A Geo 110, uma via importante lá na região nordeste do estado. Já pertinho da divisa com a Bahia. Tem uma fila de carros, esses carros fatalmente não vão passar tão cedo, né? Não adianta nem esperar, né? Vai ter que fechar ali porque além de ter rompido ou ter partido ao meio... Olha só a altura, não tem como passar. É impossível nem... E passar por dentro do rio, muito menos, né? Ali o jeito é voltar e fazer uma volta imensa, né? Que eu nem sei qual a alternativa que você tem. E não tem a previsão também de arrumar essa estrada, mas a gente vê aí a máquina trabalhando no local. Provavelmente agora à noite já escuro, deve ter interrompido para continuar amanhã esse trabalho. A gente observa que a água baixou bastante, né? O que facilita o trabalho de recuperação da rodovia, né? Olha a imagem do carro. Esse é o carro que caiu, como ele ficou e aí a gente percebe essa frente dele, Magno, toda destruída. Que foi que bateu ali na parte da estrada. É já dividida, já cortada ao meio. É, dois passageiros foram encontrados ainda dentro do carro, né? Depois de 12 horas de buscas, os outros três corpos foram encontrados. Que tragédia, que triste. A gente lamenta aí e se solidariza com a família.